Olá, colegas, pesquisadores, professores, alunos. Eu sou o professor Mateus Zenales, atual coordenador da pós-graduação em pesquisa no Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, localizado no interior do estado de São Paulo. Investir em ciência significa compreender, conhecer melhor os processos e fenômenos que podem nos ajudar no futuro, evitar grandes catástrofes, colapsos e extinção. Nesse cenário posto pelo Covid-19, investir em ciência e, nesse momento, na área da saúde, significa salvar vidas, significa reduzir custos e despesas em hospitais e centros médicos. Investir em ciência significa investir no futuro, significa dar oportunidades no futuro. O Unifeb apoia a ciência. Fique em casa com a ciência.